Fala aí seus cara de bonda Eu? Olha só quem está de volta, se não é a... Gazosa Bom, o último vídeo fez um pouquinho de sucesso, então eu voltei aqui com a Gazosa Então vamos ver o que falta que explorar nesse jogo Deixa o like e comenta alguma coisa Comenta qualquer coisa, cara Comenta o que você está vendo agora É o seu pinto que você está vendo agora? Comente Estou vendo o meu pinto Um peru Olha só, até atualizou Olha só quem está de volta, se não é... Ah, bochuda Que saudade Ué, cadê minha espadona? Sumiu Ah, não Pera aí, cadê minha espadona? Caralho, roubaram minha espadona, velho No Rio de Janeiro Eu estou com 1.500 de novo Eu acho que o jogo só salvou quando eu fiz ela, hein Eu perdi todo o progresso do último vídeo É lamentável Caralho, estamos de volta aqui com o Shrek O Shrek que quer a bochuda, né Todos nós sabemos que o Shrek está afim da minha personagem Quem não estaria afim da minha personagem? Olha isso É mais bonita até que sua mãe Tá, vamos ver aqui Cadê? Sumiu com a minha espada Eu não tinha um espadão, cara Caralho, esse jogo é filha da puta Sério aqui Tá, vamos com essa espada aqui mesmo Deixa eu ver o que Deixa eu lembrar aqui o que a gostosinha vende aqui Ela vende vida Não interessa Olha a cara do satanás, velho O que ele está olhando, gente? Para onde que esse filho da puta está olhando, cara? Sem vergonha Eu estou meio um susto Imagina você está dormindo, tá ligado? Sete horas da manhã você acorda E essa é a primeira coisa que você vê Aí tu levanta da cama, vai lá Se olha no espelho E é isso aqui que você vê Tá, vamos lá, né Vamos para as masmorras Que é o que interessa, né O fight Olha lá, resetou tudo, tá vendo? Puta, que jogo desgraçado Vou ter que começar de novo Aí, ó Tem uma chapinha, né Chapinha quente Tá, vamos lá, ataque Vamos lá, bochuda Vamos botar essa barriga aí Essa força aí O cara carrega rapidinho Toma aqui, galera De novo no fight Ah, esses caras me pegaram de costa Na primeira vez Só que hoje não, meus carecas queridos Pera aí Temos a famosa esquiva aqui, né Que não pode faltar Careca morto Nossa, está vindo mais careca Tá, vamos tentar manter a minha japinha viva Que é atrás de mim Que eu te protejo É muito careca, é muito careca É muito careca Ah, vamos matar a japinha novamente Sai Eu morro muito rápido, cara Olha lá Eu posso comprar lança Oh yeah Tá, não vou cometer o mesmo erro da primeira vez E vender a lança Empolgante É, é, é É por isso que você gostar desse jogo, né Eu sei, eu sei Essa safadeza A lança É, é bem lança mesmo, né Calma aí Que porra Tanque esses careca aí, velho Tanque esses careca aí, velho Caraca Ah, careca de costa é foda Ah, jatinha morreu Caralho, ela não acerta nenhuma facada, velho Nenhuma lançada Meu Deus, porra O cara tá na sua frente, buchuda Acho que os peitos que atrapalham Só pode Power attack Agora que... Interessante power attack Pena que só tem um bicho E eu errei power attack ainda Ah, ela defende Olha só que... Ah Mas eu tô mudando de qualquer jeito Aí, ó A japa Infelizmente foi dessa pra melhor, cara É feio pela japa, pessoal Infelizmente ela não resistiu Tá Estamos aqui em mais uma batalha E eu não sei se vai dar não, cara Porque, né Essa lança é boa, mas É muito ruim Demência Não sei se deu pra entender Não Ah, os arqueiros Puta, minha os arqueiros é foda, velho Os arqueiros é foda, velho Puta que... Ah, travei na pedra ainda Maravilha Ah, esses caras de escudo, meu amigo Esses caras de escudo Ainda tem outro de arco, hein Vou matar o desarco primeiro, cara Vou matar o que tá com arco Ele é esperto Ele é esperto Ele quer me dar Ficar dando uma de sniper Ele quer dar uma de sniper Ficar me atirando de longe Caralho Eu tô me estuprando aqui, mano É crime isso, ô arrombados Mano, eu tenho que matar o cara do arco e flecha Senão eu tô fudido aqui Esses carecas vão vir Duro, duro Aqui, o cara da flecha aqui, ó Peraí pra ver Maravilha Caraca, esse jogo é impossível, cara Mano, o foda é que eu boto na mesma fase e os caras parecem aleatórios, tá ligado? Cadê? Tem arqueiro aqui? Ai, não tem arqueiro Beleza, só tem esse escroto aqui Vem então, vem então, vem então Olha a cambada de filha da mãe querendo me matar, velho Eu tô com essa merda dessa espada Ó, eles me juntam Muito rápido, velho Eu não tenho nada pra usar Pra recuperar a vida Calma aí, peituda Calma aí, peituda Fica de longe Dá porradão Porradão Isso, de longe Ai, isso, escapei Boa Tá, isso aqui é vida Isso aqui eu sei que é vida Isso aqui é Common, right, click to use itens Isso aí eu sei, porra Use em summonar, draw Gostei, hein? Aqui vai summonar um bicho aliado Use o... Tá, vamos comprar um desse aqui Quanto é que é? 700 de gold O Warcraft aqui, ele vende o quê? Lingerie Ah, me dá defesa, tá ligado? Mas, porra, a melhor defesa é o ataque Nós sabemos disso, né? Nem sempre O Shrek deixa eu refrescar a memória Aí, meu espadão apareceu aqui Vai entender essa merda Eu acho que não salvou da última vez E eu precisava passar daquela primeira fase Pra poder... Eu acho que eu entendi Tá, vamos comprar um espadão? Que eu acho que foi mais eficiente da última vez, cara Ah, esse corno vende coisas também Nossa senhora 14 mil Enfia no puro esses itens aí Que tanta violência, rapaz Aí, ó Agora sim, eu tô com aquele espadão Vamos ver se... Né? O especial desse espadão aqui É um giratório fudido, mano Beleza, beleza Sai, porra Pô, puta espadão E não mata esses caras com um hit só Faz brincadeira comigo Se eu encher o especial aqui Vai dar bom Vem Agora sim Boa Calma aí, viado Não me bate não Não me bate não Cadê? Olha ali, Maria da Penha Olha a Maria da Penha, diabo Puta que pariu Caralho, careca do caralho, mano Pô, na moral Eu me estressei muito Dá pra deitar aqui, na moral Dá pra deitar Que coisa legal Deita aí, ó Fiquei travado na cama Interact, interact Olha, olha Olha, olha Que que é isso, YouTube? YouTube vai deixar assim não Ó Duvido se eu não ganharia aqueles caras lá No amor Se eles me vessem assim Precisava nem de espada, cara Era só ficar nessa posição aqui Que ela ganhava o coração dele A carinha de quem conquista Caveira, careca Olha lá Tá, mulher, me dá mais... Me dá mais vida aí Tá foda É 95 só? Ah, pelo menos é barato Ah, eu também comecei pelos difícil também, ó Tem que começar daqui, ó Ó, galera Eu botei um negócio lá no mapa Escrito checkpoint Eu acho que eu tenho que passar daqui Pra poder salvar o jogo Não Tem uns careca aqui fudido Eu matei um cara de escudo ali Vamos usar aquele bagulho? Vamos usar esse aqui? Vamos ver Aí, ó É o nosso amigo aí, ó Olha a cara da beleza Bonito, viu? Sumonei aqui nosso amigo Nosso aliado Totalmente magro, né? Tempão Vou procurar inimigo Me segue, demônio Vambora Ela tem um problema mental Ela não dá duas porradas não, velho Vê que o bicho não morreu E dá outra espadada, filha Peraí, cadê meu amigo? Pô, é sério Que feitiço merda, mano Já morreu Tá, aqui nessa fase Falou que vai ter um boy No final Que boy, não me pergunte Filha da puta Fudeu Fudeu Filha da puta Tá, vamos lá Eu vou comprar essa lingerie aqui Que me dá Sete de defesa Vamos ver se vai Se vai me ajudar em alguma coisa Isso aqui Ó, isso aqui me dá defesa também Quanto é que é? Compra Vamos comprar Toto Vamos deixar o buchudo todo equipado Isso aqui é pra quê? Defesa? Compra Não dá Ó, rapaz A buchuda tá como? Tá ficando com roupa Lixo Ah, a Kira voltou A japa voltou Vamos lá Vamos ver se vai ter algum efeito Se eu vou morrer menos Comprei defesa, né? É pra eu tomar menos dano agora Caralho É muito careca É a minha skills, cara Eu tô esquecendo Cadê? Onde é que? Onde que é? Onde que é? Ah, vamos matá-la de novo Olha lá, olha lá, olha lá Mataram ela de novo Puta que pariu, velho Seus careca fudidos Seus careca de merda Os caras tão sedentos por mim, mano É? É? Essa aqui é a bunda mais bonita que vocês já viram? É? Ó, ó, ó Caralho Olha o tamanho do cu dela, velho Guarda no cu isso aí, porra Ó a cara da buchuda Ela tá feliz Ela tá feliz Estamos aqui de volta no local lá Onde tem checkpoint Acho que eu tenho que vencer isso aqui Pra poder salvar, cara Eu não sei, cara Esse jogo aqui é todo estranho Ele não tem save, não, ó Olha lá, não tem lugar pra salvar Pera Eu juro que eu tinha salvado da última vez, cara O que aconteceu com sua cabeça, senhora? Moleque Esse aqui não é de Deus, não Ah, eu acho que o boss é aquele dali, hein Sua hora chegou Eu tenho quanto de vida, hein? Eu tenho... Eu tenho uma vida só Não vai dar, não Venha Eita, ele não tá pra brincadeira, não Peraí, peraí, peraí Ai, caralho Puta que pariu Ele é muito forte, velho Regenera, regenera a porra toda aí Deixa eu recuperar a vida aqui Fudeu Fudeu muito, mano Ah, tem um cara arqueiro Ah, chamei a atenção dos caras, velho Boa Eu não sei nem como que eu tô escapando, velho Acho que tá bom, né? Chega dessa merda Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreve aí se você gostou desse vídeo Três vídeos por semana que eu posto aqui nesse canal Então você não vai ficar sem conteúdo Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu Tamo junto A boxuda, a boxuda resistiu bem Foi uma boa guerreira Valeu